vislumbrar o cenário melhor, mais positivo para a gestão de resíduos aqui na principal e na maior cidade do país. Então, sem mais demoras, nós teremos quatro apresentações. Então, eu queria já chamar de pronto o Claudio Espínola, que é da Morada da Floresta, está aqui para apresentar a experiência do programa Composta São Paulo, como ele vai mostrar aqui a viabilidade da compostagem descentralizada, aquilo que a gente viu na parte da manhã, de você fazer a retenção no próprio local de origem do resíduo. Eu queria chamar o Luiz Fernando Tomazini, da divisão Biogás, da Cótica, que vai tratar da biodigestão como uma alternativa para a gestão dos resíduos orgânicos na cidade de São Paulo. Agradecendo já também, Luiz, a sua presença. A Luiz Amaral, da empresa Tera Ambiental, tratamento de efluentes e compostagem, que vai falar da compostagem em uma escala diferente na cidade de Jundiaí, para a gente também conhecer experiências de menor escala, mas, como a gente viu também, que o plano deve ser implantado aqui de São Paulo de forma a respeitar a territorialização. Então, é uma experiência bastante interessante. E o Sérgio Henrique Forini, que é da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que vai tratar, então, da educação ambiental, dos grandes instrumentos da política ambiental, mas também está aqui na política de resíduos sólidos, e que faz parte, inclusive, um próprio filhote do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que é o plano de educação ambiental e comunicação social em resíduos, que faz parte também deste processo todo que foi elaborado em 2014. Está bom? Então, aqui os quatro palestrantes. Nós vamos iniciar pelo Cláudio, da Morada da Floresta, porque ele tem uma entrevista, TV Cultura, ele explica. Uma outra mesa, então, nós vamos dar preferência para ele, inclusive, já abrir para algumas perguntas logo em seguida da apresentação dele, porque ele vai ter que se retirar, e aí, em seguida, a gente passa para os outros palestrantes. Está ok? Então, Cláudio, 20 minutos. Aonde que vai ficar a apresentação? Está bom. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, agradecer o convite da Bete, do Instituto Polis, da Aliança Resíduo Zero. É muito importante ter esses debates, esses diálogos. Então, assim, a gente foi bastante conhecido pelo projeto Compostas São Paulo, mas a minha intenção aqui é falar um pouco mais da compostagem como um todo, como uma estratégia de gestão de resíduos orgânicos. Então, assim, a morada da floresta, eu acredito que muitos já conhecem o nosso trabalho, uma das nossas principais bandeiras, a gente leva a consciência da viabilidade da compostagem descentralizada, que é fazer o tratamento dos resíduos orgânicos no próprio local de geração. Então, em todos os níveis, né? Compostagem doméstica, mesmo morando em apartamento, dá para fazer compostagem em casa. Compostagem em casa, compostagem em condomínios. Então, às vezes, pelo perfil dos prédios, dos moradores, não querem ter uma composteira em casa, mas dá para fazer um espaço de compostagem no terreno do condomínio. Outra estratégia que é muito a compostagem nas escolas, também que, assim, a maioria das escolas, tanto municipais quanto particulares, têm espaço para fazer compostagem. A geração de resíduos, tanto da cozinha quanto da jardinagem, é um potencial tanto para tratar quanto para gerar composto, para gerar educação ambiental. Então, vou continuando aqui. Então, assim, isso aí também acho que vocês já devem estar um pouquinho carecas de saber, mas não custa reforçar. Na questão do Brasil, a nossa geração de resíduos orgânicos, ela é muito grande. Então, temos mais da metade dos nossos resíduos são orgânicos. Eles, até o momento, foram tratados como não recicláveis. Agora a gente está entrando num novo paradigma de olhar para o resíduo orgânico como resíduo reciclável, que ele sempre foi. Ele é o mais fácil de se reciclar, mas, erroneamente, quando o Brasil começou a fazer coleta seletiva, classificou ali como não reciclável. Então, quando a gente vai fazer uma separação, a gente coloca o orgânico junto do não reciclável. Então, agora é o primeiro passo, é a gente se reorganizar dentro das nossas separações, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na escola, na cidade como um todo, para separar agora em três frações. Então, o cenário Brasil é esse. Infelizmente, a logística está praticamente 100% aterro sanitário, lixões, aterro controlado, dentro de uma lógica linear, não reciclável, porque a gente extrai da natureza, a gente produz, a gente consome, a gente gera resíduos e leva para a destinação. Então, a gente não aproveita uma boa parte dos orgânicos, praticamente, assim, 100% dos orgânicos, fora algumas ações, como tem aterro, como tem outras empresas de compostagem, como tem o trabalhinho da morada da floresta de formiguinha, mas é uma fração, assim, ainda muito pequena dentro do que a gente gera no Brasil como um todo. Então, esse aqui é o cenário em toneladas Brasil, em questões de municípios, são muitos mais municípios que ainda estão levando para lixões, não dá para ler muito bem, mas é lixão e aterro controlado. Isso aqui, pelo volume, como as principais capitais estão levando já para aterro sanitário, ele ganha uma fatia maior. Mas, em questões de números de municípios, ainda temos uma quantidade de municípios muito grande levando para lixões e aterros controlados. Acredito que vocês sabem a diferença, o lixão é aquele espaço terreno que se coloca os resíduos sem nenhum controle nenhum, nem controle de quanto está se levando, do que está acontecendo com aquele líquido, que é um churume, que se mistura o resíduo orgânico com a chuva, se mistura com todos os resíduos que estão ali, vão para o solo e lençol freático. O aterro controlado é praticamente a mesma coisa, só que tem algum tipo de controle do que está entrando e o aterro sanitário já é algo mais organizado, tem permeabilização, tem destinação para esse líquido, mas tem um custo muito grande desse líquido, de tratamento desse líquido, que é o churume. E tem também o desperdício, que a gente coloca muito é a questão do desperdício dos nutrientes, porque estamos extraindo da natureza a maioria dos alimentos que a gente consome, ele vem da agricultura convencional, que está utilizando fertilizante químico, que é mineral, que é limitado, e a gente não está aproveitando esses nutrientes. E quando vai para o aterro sanitário, tem toda aquela questão da problemática do gás metano, que vocês devem conhecer, que é um gás de efeito estufa, tem a questão da vida útil dos aterros, que é algo que até então a gente não estava muito preocupado, mas agora a gente percebe que a área de terreno é cara, e o aterro, levando aquelas milhares de toneladas por dia, ele tem uma vida útil limitada. Então, quanto mais resíduos a gente leva para lá, menos vida útil ele vai ter, mais problemas a gente vai ter que lidar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40. A gente está falando de um cenário já bastante complicado para se resolver daqui a 10 anos. Se a gente olhar um pouco mais para frente, para 30 anos, a gente fica para trás, em questões de logística mesmo, aterro sanitário. Então, aqui isso é um funil de hierarquia, de preferência do tratamento, da reciclagem dos materiais, dos resíduos. Então, está ruim de ver aqui, mas tem a questão da prevenção. Nossa, estou... Me ajuda aqui, Vitor, que você estava... Então, a gente vem aqui, vem para essas minimizações, a mesma hierarquia da política nacional, também, da gente minimizar a geração e a gente coloca a compostagem, a gente entende a compostagem como reciclagem. A gente está pegando os nutrientes, está fazendo a compostagem e está reciclando aqueles nutrientes para o plantio novamente. Diferente da geração de energia ou, então, também do tratamento. A gente não está fazendo o tratamento, a gente está fazendo uma reciclagem desses materiais. E aqui também é outra hierarquia que vem na questão... Será que é o... Acho que ajuda para todo mundo, né? Também, se a gente... Então, assim, e na questão dos resíduos orgânicos, quais são as preferências que se dão para o uso do resíduo orgânico? Então, o primeiro é não gerar os resíduos, realmente a gente não deixar desperdício, não promover desperdício. Na medida que há o desperdício canalizar esse resíduo para a alimentação humana, se na alimentação humana ainda não foi, dá para canalizar para a alimentação animal, aí dá para canalizar para a indústria, para a reciclagem desses alimentos para virar ainda algum tipo de material de insumo e depois fazer a reciclagem ou a biodigestão gerando energia e, por final, a deposição, né? Então, a gente também... A disposição final. Mas a gente coloca como ciclo de preferência, não gerar, alimentar o homem, alimentar animais, na hora que a gente está falando da compostagem, que na compostagem a gente está valorizando para a geração de adubo, a gente está também pegando esse resíduo, transformando em adubo e reciclando dentro desse contexto. É isso que eu queria colocar dessa diferença básica, que é, sim, a gente realmente valorizar. Quando a gente coloca na situação Brasil, que somos um país agrícola, um dos maiores importadores de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, a gente vê o potencial que a gente tem, porque a agricultura orgânica, quem quer fazer a agricultura orgânica tem um grande desafio prático, que é aquele agricultor lida com aquela terra, com a agricultura convencional, para ele fazer a migração da agricultura orgânica, ele tem dificuldade financeira, econômica, então ele tem que deixar aquela terra descansar, tem que usar outra terra, tem que comprar adubo orgânico, tem todo um aparato que dificulta essa prática. Então, na medida que a gente entende o resíduo orgânico como o potencial de geração de recursos para financiar políticas públicas de apoio à agricultura orgânica, a gente começa a entender uma problemática mais global que vai em geração de alimento, vai em saúde, vai em toda essa questão muito maior do que apenas o tratamento do resíduo orgânico. aqui é a definição de compostagem, que eu não vou parar aqui, vocês não vão também conseguir ler, pelo que eu estou sentindo, mas então a gente tem aqui as características comuns do tratamento por via da compostagem, que é um processo aeróbico, então a compostagem, todas as suas técnicas, ela precisa de oxigênio, é um processo biológico, então, assim, daqueles compostagens aceleradas que desidratam, que trituram, que ressecam, que fazem, jogam enzimas, que jogam não sei o que, fica uma pergunta, será que é compostagem? Então, assim, a compostagem, se ela é uma ação por fungos, bactérias, e micro e macro organismos, que também tem a verme, compostagem, que são com as minhocas, mas essa é uma ação biológica. Então, tem a característica termofílica da compostagem em maior escala, normalmente em leiras, mas tem outras, tem pilhas, tem outras formas de fazer também a compostagem termofílica, qual a característica principal, assim, da compostagem termofílica? É que ela elimina os patógenos pela temperatura, então, através de um grande volume de resíduos orgânicos, numa relação de carbono e nitrogênio, a gente cria um ambiente favorável para as bactérias, ativarem a leira, o espaço da compostagem, e esses resíduos ficam em uma alta temperatura durante semanas. Então, essa alta temperatura elimina patógenos, ela faz um processo de higienização desse adubo. E também o adubo de qualidade, que é o que a gente busca, porque antes, quando se falava em compostagem na cidade de São Paulo, a gente pensa na Vila Leopoldina, em que iam os materiais sem segregação na fonte. Isso que eu falei no início, a premissa básica é separação na fonte, na origem. Na medida que a gente separa na origem e leva para a compostagem, a gente faz um adubo de qualidade. Quando a gente faz um adubo de qualidade, a gente tem valor agregado nesse produto. Tem uso na agricultura, tem uso em todo o setor, nesse sentido do adubo como um todo. porque nesse processo que a gente teve um trauma, que São Paulo teve um trauma muito grande, não sei quem estava aqui, mas eu senti isso um tanto na pele quando eu comecei a mexer no arcabouço da compostagem na cidade de São Paulo. Então, para vocês terem uma ideia, em 2011, chegando na CETESB, para falar de compostagem, de licenciamento de pátio de compostagem de São Paulo, a informação que eu tinha é que nenhum engenheiro da CETESB aprovaria um pátio de compostagem na cidade de São Paulo devido à experiência mal-sucedida da Leopoldina. Isso tem seis anos atrás, graças a muito trabalho de muitas pessoas envolvidas, esse cenário já mudou, graças a Deus. Porque, graças a nós também, é verdade. Então, São Paulo hoje tem uma experiência muito bem-sucedida, que é o pátio de compostagem da Lapa, que está compostando as feiras da subprefeitura, da prefeitura regional, e em toda a Lapa, e algumas vizinhas ali, que se recebe em torno de seis toneladas por dia de resíduos de feira. E quem já conhece o pátio da Lapa, levanta a mão. Legal. Quem não conhece, vale muito lá conhecer. Você chega e não acredita que tem compostagem ali que está recebendo seis toneladas por dia. não tem cheiro, não tem... E ali mostra, por A mais B, é o que a gente estava tentando levantar há muito tempo. Isso, gente, vamos fazer a compostagem descentralizada. Se uma prefeitura regional tivesse um pátio desse, estaria compostando todas as feiras da cidade de São Paulo. E gerando adubo de excelente qualidade. Então, é simples, a gente não faz porque não quer. Também quem não faz compostagem em casa, eu não vou perguntar para não deixar ninguém sem graça, mas é simples também, não faz porque não quer. verdade, viu? Então, tem a questão do porquê fazer a compostagem, os benefícios ambientais que é aquilo que eu falei no início, quando o resíduo orgânico vai para o aterro sanitário, ele é um potencial poluidor, tanto da atmosfera, da questão das mudanças climáticas, quanto do churume. Tem os caminhões andando nas ruas que estão queimando combustível fóssil, estão gerando impacto também nas vias públicas, também tem esse lado. E a gente joga nessa questão do valor mesmo agrícola desse resíduo. Então, a gente entende que todas as prefeituras do Brasil gastam de 4% a 6% do seu orçamento total do município para fazer gestão de resíduos. Então, tem dinheiro sobrando para isso. Na medida em que esse dinheiro é canalizado para gerar adubo, além de gerar economia no próprio processo de tratamento desses resíduos, que é muito mais barato do que a logística aterro, está se gerando adubo de qualidade para fazer agricultura urbana, para fazer horta escolar, para fazer até o próprio incentivo da agricultura do entorno da cidade, do município, para geração de alimento. Porque a gente é completamente carente e dependente de alimento externo. São Paulo, então, a gente nem se fala. A gente precisa do alimento que vem de fora e a gente não produz quase nada aqui dentro. Então, esse é o outro lado que é a geração de não apenas a economia, na questão do tratamento em si, que ele é muito mais econômico, mas na geração de recursos. Que o próprio adubo, na medida que... Então, tem um receio que eu ouço também há anos e continuo ouvindo até hoje. Ah, mas se São Paulo fizer compostagem, vai gerar tanto adubo que não vai ter o que fazer com esse adubo, vai virar um problema. E, assim, é um mito real e constante e difícil de quebrar, não é? Assim, parece brincadeira, mas não é. Quando você vai na anlurbe, quando você vai nos cabeças, os primeiros questionamentos que vem é esse. O cheiro foi resolvido lá na Lapa, mas agora vem, ah, não, mas vai gerar adubo, o que vai fazer com adubo? Então, essa palestra aqui é um pouco para quebrar um pouco esse mito. Então, só para falar um pouquinho da questão das compostagens, tem a verme compostagem, minhocados em caixas e minhocados em camas no chão, não necessariamente só em caixas, tem outras formas de fazer a verme compostagem. Tem as pilhas de compostagem, tem os cilindros, que é meio que uma... é uma coisa que a gente faz na morada, a gente verticaliza a pilha para facilitar um pouco a organização, para ficar um pouco mais organizado. Também escolas, condomínios, indústrias, empresas gostam muito desse modelo. Então, tem a pilha, tem a leira, que é uma pilha comprida, vamos botar assim para facilitar um pouco a nossa compreensão, e tem a pilha estática, as leiras estáticas em que tem uma forma de fazer a arquitetura da leira, que não há uma necessidade muito grande de fazer reviramento para arejar, porque o ar entra por baixo e mantém a aeração, ela demora um pouquinho mais, tem formas de fazer reviramento com maquinários agrícolas, que pode ser essa máquina aqui que a gente está vendo, esse trator, pode ser uma bobcat também, e tem já algumas tecnologias aí como reatores de compostagem que eu não conheço no Brasil, ocupa menos espaço, mas tem um alto custo de investimento que particularmente não acho que seja o caso para a gente, mas é uma opinião particular. Compostagem doméstica, quanto o potencial, que a gente, cinco minutos pessoal, vamos lá, então como o potencial de tratamento dos resíduos urbanos, ela é sensacional, porque a gente coloca, compartilha essa responsabilidade com a família, com o gerador, e a gente quebra a necessidade de investimento público eterna, porque assim, na hora que a gente vai falar agora em separação de resíduos orgânicos, e a gente está falando do poder público, que está na mão da prefeitura a obrigação, a responsabilidade de coletar e destinar e tratar e reciclar, na medida que o poder público estimula a família a fazer a compostagem em casa, é uma casa a menos que ela precisa coletar. Uma casa a menos não faz diferença, mas 10 mil casamentos faz, 100 mil faz muito mais, 1 milhão de casamentos faz enorme, a diferença é muito grande. Na hora que a gente vê a conta de São Paulo do custo da cidade de São Paulo, são 200 reais mais ou menos por tonelada que a cidade gasta para fazer essa gestão de resíduos. Aí se a gente faz uma continha, uma composteira em uma família de quatro pessoas, ela está fazendo uma compostagem de dois quilos por dia. Então se a gente está falando de, por exemplo, 100 mil famílias fazendo a compostagem, são 200 toneladas por dia sendo compostadas na casa dessas pessoas. E aí a gente faz a continha, 200 toneladas vezes 200 reais por dia. Aí eu sempre sou ruim, eu sempre chego nessa conta e esqueço o resultado, mas o Vitor é bom de matemática, me ajuda. Então 200 toneladas vezes 200 reais vão dar o quê? 4 mil? Por dia? Não. 200 reais vezes 200 toneladas por dia. Dá 40 mil. Aí a gente multiplica por ano, vê o quanto que é de economia. Aí só para vocês terem uma ideia, o Composta São Paulo que a gente realizou em 2014, que a gente entregou 2 mil composteiras, mas entregou para a cidade mais de 10 mil famílias fazendo compostagem por causa de toda a estratégia de comunicação e engajamento e mobilização, custou 900 mil. Então a gente está falando 40 mil reais por dia de economia, aí alguém vai falar que o Composta São Paulo foi caro, por exemplo, um projeto desse porte. Então a gente vê que é um projeto na medida que o poder... 14 milhões, daria para pagar 15 compostos a São Paulo. É muito estratégico para a Prefeitura investir na questão da prática da compostagem doméstica. Só vou dar um exemplo só para vocês sentirem um pouquinho. Então a gente fez esse Composta São Paulo em 2014, na época da Copa do Mundo, a gente abriu as inscrições, tiveram mais de 10 mil famílias interessadas em receber um minhocário doméstico, a gente só tinha duas mil para dar, mas virou um marco. Então, assim, existe o antes e o pós. Antes, a Soraya sabe da minha luta dentro da ANLURB, dentro da Prefeitura, para convencer de que não ia dar cheiro, que não ia dar errado, de que não sei o quê. Agora todo mundo sabe, agora é fácil fazer. E, assim, é difícil encontrar uma pessoa que está um pouquinho engajada, que nunca ouviu falar em compostagem doméstica. Antes era um cenário completamente diferente. Outro cenário, pessoal, vocês não têm ideia do que era alguns anos atrás. o Composta São Paulo teve um papel importantíssimo. A partir do Composta São Paulo teve outras desmembrações. Tem um projeto muito legal em Goiânia, que chama Residência Resíduo Zero, que eles entregaram 100 composteiras. Agora estão fazendo trabalho de condomínio Resíduo Zero, de escola Resíduo Zero. A gente trabalhou junto com eles. Aí também está acontecendo agora em Anchieta, no Espírito Santo, uma experiência piloto também de compostagem doméstica. A gente fez uma entrega, eles estão nessa primeira fase de uso dos minhocários. No ano passado, a gente também trabalhou em parceria com a Abrelp e com a Isva, que a gente trabalhou com algumas escolas municipais de São Paulo para fazer uma rede de comunicação entre as escolas para falar da compostagem escolar. Então, esse projeto se chamou Escolas Mais Orgânicas e dali saiu um manual de implementação de compostagem nas escolas. Então, esse é um manual que está disponível para todas as escolas, não só do município, qualquer escola que quiser. Para facilitar o acesso, a gente está disponibilizando também no site da Morada da Floresta, tem um cadastro que você entra num mail específico para a escola que a gente compartilha sacadas e sugestões para fazer a compostagem na escola. Então, a ideia também é... E, assim, quando a gente fala de compostagem na escola, a gente está falando de geração de adubo, está falando de horta escolar, está falando de educação ambiental, está falando de vários desdobramentos. Quando a gente fala de um município pequeno, a população estudantil da rede municipal de um município pequeno é mais do que 10% da cidade, só para vocês terem uma ideia. Aí, quando a gente soma a família dessas crianças que estão na escola, a gente chega a um quarto, a um terço do município está vinculado diretamente à comunidade escolar. Então, a gente... Sempre, quando a gente trabalha com municípios, a gente sempre coloca a importância da compostagem escolar quanto estratégia de educação ambiental na população para chegar na separação entre as situações em casa. Porque, quando a criança está fazendo a separação na escola, ela volta para casa e questiona os pais por que em casa não e na escola sim. Então, começa a chegar uma sementinha através das crianças levando para a família e facilmente já chega a um terço da população da cidade. Então, aqui, o meu tempo já acabou, pessoal. Então, estou correndo, tá? Rapidinho aqui. Eu sei que vocês têm paciência aqui, mas não vou ocupar muito tempo para que está acabando. Então, na parte aqui, não vou falar muito que a Tera vai ter mais argumentos aqui para falar, mas tem as leiras revolvidas que tem, né? Normalmente, se usa ou a Bobcat ou o trator agrícola, que é aquela ferramenta que a gente mostrou ali. E as leiras estáticas que tem ou por areação forçada, que é um tubo com ventilador que leva para jogar a ventilação para dentro da leira, ou areação passiva, que pode ser por tubo perfurado, tubo de PVC cruzando as leiras furadas, ou apenas pela arquitetura da leira, que é uma tecnologia muito difundida pela UFSC, Universidade de Santa Catarina. Então, aqui, só em algumas imagens para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, essa aqui é o trator agrícola, essa aqui é estática sem ser a reação forçada por tubos, né? a leira estática pela arquitetura, esse é o Pátio da Lapa, só para vocês terem uma ideia da dimensão, é um terreno menor do que 3 mil metros quadrados. Sim, isso aqui é uma, vou falar de novo, mas isso aqui é uma grande sacada para São Paulo, sabe? Em todos os lugares, tem muito terreno, tem área do Eletropaulo, dos Linhões do Eletropaulo, tem área doutora da Sabesp, tem terrenos aí, a rodo, que dá para fazer, as CPOs, as coordenadorias de obra das prefeituras, tem muita área aí disponível, e a gente leva, a gente gera renda, a gente gera dubo, a gente leva a educação ambiental. Sempre quando a gente fala de espaço de compostagem, a gente está pensando sempre em espaço de educação ambiental, porque o próprio operador da compostagem, ele vira um agente de educação ambiental, e ele começa a receber escolas, então é um processo de empoderamento geral. Então, tem as experiências, a Revolução dos Baldinhos em Santa Catarina, meu tempo já acabou, reatores, e aqui tem um gráfico, a gente vai deixar a apresentação para vocês, aqui que de repente vocês têm mais dados para olhar, mas são algumas comparações de algumas técnicas, em questão de espaço que se necessita, de tempo de compostagem, de benefícios, de custos. Aqui, só para a gente quebrar também um paradigma, a gente fica falando que o Brasil tem terra boa, que terra boa, terra boa, mas o solo brasileiro, ele é pobre, a gente precisa adubar, e a gente está adubando com adubo químico, a gente está gastando solo, a gente tem, então, esse aqui é um cenário do mapa do Brasil, mostrando a qualidade do solo, a gente vai ver que a gente tem poucos solos ricos, então a gente precisa de compostos, a gente precisa de nutrientes, precisa de trabalhar, de cuidar da nossa terra, do nosso solo. então aqui é um pouco só uma referência também, vocês olham o quanto que as culturas necessitam de adubo, que a gente fala não vai ter adubo, isso aqui a gente vê, se a gente compostar São Paulo inteiro, vai faltar adubo ainda para o estado de São Paulo, para a necessidade agrícola, então não justifica, essa aí pode passar uma para outra, porque essa não cola mais. E as referências biográficas que a gente deixa, que não vai adiantar agora, e nosso contato, moradadafloresta.eco.br, aí a gente tem um e-mail específico de compostagem. Vitor, fala aí. Ah, sim, isso aqui... Então, vamos lá, o cenário atual, na hora que a gente coloca, a gente gasta mais ou menos isso aqui, que é R$246,90 por tonelada. Se a gente faz um cenário por habitante, dá R$176,00 por habitante por ano. Na hora que a gente começa a pensar em outras estratégias, a gente fez aqui um estudo, é assim, compostagem nas escolas pensando no cenário de 30 anos. É isso, Vitor? Então, na hora que a gente faz uma estratégia de compostagem nas escolas, estudando os resíduos produzidos nas escolas, a gente vai ter um custo em 30 anos de R$15,00 por ano por tonelada. R$15,00 por tonelada. Se a gente faz um cenário em quatro anos de gestão, por exemplo, pensando no prefeito que entrou, ele tem quatro anos para resolver, é só a gente dividir isso aqui, multiplicar por sete. Então, vai dar um cenário de, sei lá, R$100,00, metade do custo. Na hora que a gente fala de compostagem doméstica, em 50 anos, porque uma composteira de plástico tem uma longa vida de 50 anos, dá um custo aqui de menos de R$2,00 por habitante, em contrapartida de R$176,00. Se a gente faz um cenário de quatro anos, a gente está falando de 50 anos, se a gente faz de cinco anos, é só multiplicar por dez, dá R$17,00, R$18,00 por habitante. Então, é ser gritante a diferença de custo a parte econômica também. Aí tem a compostagem municipal também, se a gente for pensar, a gente fez aqui pelo estudo dos custos do Pátio da Lapa, custo de implementação e operação do Pátio da Lapa, está dando também um custo de R$26,30 de operação, mais R$2,10 de investimento, pensando nos 30 anos. Então, o investimento, a operação se mantém nisso, se a gente quer reduzir o investimento de 30 anos para quatro anos, é só multiplicar isso aqui por sete, dá R$15,00 de implementação e R$26,00 de operação. Então, é muito mais barato, é muito acessível, é vontade de política. Então, eu tive uma experiência muito legal com a Prefeitura de São Paulo, mas ela morreu na praia. Então, a renovação do Composta São Paulo, que a gente tinha uma, a gente foi dentro de uma proposta de renovar, de fazer uma política pública, de implementação de compostagem, e o que eu sinto é que, assim, a vontade política era disso tudo. Então, a gente trabalha muito com, quer trabalhar com prefeituras que querem fazer. Se tem vontade política e quer fazer, a gente é o parceiro ideal. A gente vai e faz, vamos fazer junto, o que a gente faz pode fazer acontecer. Se não tem vontade, se fica naquela coisa, mais assim, mais ou menos, mexa o letra lá, para cá, aí não vai, não vai, porque a gente está falando de quebra de paradigma, está falando de mudança de comportamento, está falando de novos hábitos. É isso, pessoal. Valeu. Aplausos 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 Eu sei que aí você vai responder. Aplausos Aplausos